NK5 Mando do Chiri Na nova vidro em Cruze Prevó Cerevão Eu penso a você, eu penso a meu momento, baby Diz que a luz se lenta, até o sol e o chão Mas eu preciso escolher, mas eu não tenho nem os pontos Para te dizer, por bem, é difícil de te dizer ao revoi Ela está em mim, não, eu não sou nem sem você Você é o que eu sou, minha vida, minha identidade E eu me sinto no ar, quando eu sou lá com você Tu será de te quitter, mas às vezes você escolher Mas eu devo partir, para construir um outro avenido Eu sei que ce n'est pas fácil, de m'attendre, baby Eu te prometi, de revenir aussitôt Para estar com você, até a fim da minha vida Ela está em mim, não, eu não sou nem sem você Você é o que eu sou, minha vida, minha identidade E eu me sinto no ar, quando eu sou lá com você Você será de te quitter, mas às vezes você escolher Te atua, tau turoma iau Horo amai te puai, i tau mafatu Ela está em mim, não, eu não sou nem sem você Você é o que eu sou, minha vida, minha identidade E eu me sinto no ar, quando eu sou lá com você Você será de te quitter, mas às vezes você escolher Ela está em mim, não, eu não sou nem sem você Você é o que eu sou, minha vida, minha identidade E eu me sinto no ar, quando eu sou lá com você Você será de te quitter, mas às vezes você escolher Ele é cassa como um dedo chile Manoa Featuring Crazy Playboy